Oi gente, e hoje eu vou fazer aquele vídeo que muitos gostam, que é o compras do mês. Então se você quiser saber o que eu comprei e quanto eu gastei, é só continuar assistindo. Desce a vinheta! Bom, hoje o mercado que eu vou ir, na verdade, é um atacado, é o maxi-atacado. Então vamos lá? Legal aqui no maxi que a gente chega, ó, e tem um setorzinho aqui que é só com o que tá bem em promoção, ó. Aí tem várias coisas que estão abaixo do preço. Daí aqui tem várias coisas, ó, tipo assim, tem caldo quinoa, ó, bem barato, 39 centavos. Ó, tem também bolo, leite, tem aqui a bolacha, e vem bastante, ó, é 700 gramas por 5,49, ó, dessa marca. A gente já comprou, é bem boa. Daí, ó, tem a opção sortida, tem de chocolate e tem a de leite. Ah, eu gosto de todas, sou suspeita. Tu vai levar? Mas é lógico. Pra ti, né, né? É. Eu sei o que tu toma. É, eu tomo de vez em quando um pouquinho. A gente vai levar também um vinho desse aqui, ó, pra fazer sagu. Aqui tem a lentilha, ó, esse aqui, ó, caldo bom, tá, 6,89 unidade. O mercado tá praticamente vazio, a gente tá quase VIP. A gente vai levar também um papel toalha, ó, da marca Mondeu, 3,9. Aqui, seção muito interessante. Aqui a gente tem vários produtinhos. Tem também aqui, tem rodo, vassoura, várias coisas, ó. Me falaram bastante desse aqui, que boa, multiuso. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, me acompanha lá, sobre produtos de limpeza que não poderiam faltar. E falaram bastante de sif, falaram de veja, de pato também, de isoforme. Vários produtos. A embalagem da veja é igualzinha do limpol, só que o limpol tá 3,15. Já o veja dá 7,69. Então, eu vou levar esse pato aqui, que tá 6,29. Como o piso lá é de madeira, ó, a gente vai levar esse limpa-piso aqui. Ó, o limpol na versão neutra tá mais barato, então a gente vai levar um. Eu vou levar um de abo verde, não sei se vocês conhecem aí na região de vocês, mas é muito bom. Pra limpar forno e gordura pesada, nossa, é maravilhoso. Vou pegar o Ariel que vem com o Downy. Cadê? Tô procurando aqui o Ariel com Downy, não tô achando. Poxa, vida. Não, é outro Ariel com Downy, não é assim. Não. Não. É um, é um, vem no mesmo, não é assim, Ariel com Downy separada, é Ariel com Downy junto. Não, não. Tem que ser outro tipo de junto, não é esse junto aí, não. Tô procurando Ariel com Downy e não tô achando. Eu acho que não tem na realidade. Só tem o Ariel normal, ó. Ariel Expert. Ariel Concentrado. E o com Downy realmente não tem. Não tem. Então a gente vai levar por R$26,99 o Ariel normal concentrado mesmo. Já que o Ariel com Downy não tem. Eu vou levar um Mombiju, que tá R$6,29 a unidade. Dessa vez eu vim munida até com lista, ó, de compras. E já tô riscando o que eu peguei. Creme de leite, R$2,19. Eu vou levar R$3,00. Esse aqui é de uma marca daqui, que é Terra Viva. Eu vou levar também, ó, um pacote de Sagu, que tá R$6,29. Ó, na promoção, molho de tomate Pomodoro, da Sica. Eu vou levar dois. Vou levar também, ó, um macarrão R$2,18. Da marca Diana. Vou levar a opção parafuso. Ó, vou levar também óleo R$6,99, dessa marca aqui, Coca Mar. Bom, gente, e essa foi a minha compra do mês. Bom, gente, eu vou começar mostrando aqui, ó. Eu comprei um pacote leve 12, pague 11, de personal VIP, um papel higiênico. E nele eu paguei R$14,99. Eu comprei também esses dois pacotes aqui de um quilo de filé de peito congelado. E eu acho interessante porque ele vem com as peças soltas, assim, dentro do saco. É bem melhor se quiser descongelar uma a uma, né? E em cada uma eu paguei R$14,59. Eu comprei também um quilo de linguiça, tipo calabresa, cozida e defumada, da Quinta do Vale. Vem mais ou menos umas cinco pernas de linguiça. E nela eu paguei R$21,90. Comprei também dois leites. E em cada um deles eu paguei R$3,48. Esse Ariel Concentrado, ele é de dois litros. Ele vem aqui com essa tampinha dosadora. E nele eu paguei R$26,90. Na verdade, eu queria aquela versão com cheirinho de Downy. Mas como vocês puderam ver, né? Lá no mercado não tinha. Então eu comprei essa versão aqui, o Ariel Concentrado, né? Promete combater até manchas de suor. Então, espero que seja bom. Nunca experimentei, vai ser a primeira vez. Comprei também um pacotinho de macarrão parafuso, tá? E eu comprei um só pro mês, no caso. Porque eu já tinha macarrão aqui em casa. Eu tenho, na realidade, dois pacotes fechados. Eu comprei só esse aqui mesmo pra complementar. E eu paguei R$2,18. Outra coisa que eu precisava muito, fazia tempo, era toalha de papel, né? Gente, é muito útil. E nele eu paguei R$3,09. Achei bem barato até. Ele vem com dois rolos de 50 toalhas. Eu acho que vai render bastante. Outra coisa também que estava faltando aqui já era sal. E nele eu paguei R$0,99. Lavador de louças Limpol. E nesse aqui eu paguei R$1,89. Outra coisa também que eu achei na promoção foi esses cremes de leite aqui. R$2,19. Daí eu aproveitei e comprei três. Uma coisa que meu namorado não fica sem é amendoim torrado. Impressionante. Assim, ó. Não importa o preço. Ele sempre compra. E nesse aqui ele pagou R$9,59. Outra coisa, né, que é fundamental que a gente não vive sem, principalmente em época de pandemia. É o álcool, né, R$0,70. E nesse aqui, um litro, eu paguei R$9,59. O Downy estava extremamente caro. Então, comprei esse Mon Bijou, que eu também gosto muito do cheirinho. E nele eu paguei R$6,29. Esse aqui foi uma das minhas compras lá, daquela sessãozinha de promoções que eu mostrei pra vocês. E é um bolinho de laranja da Flashman. E nele eu paguei R$2,69. Nossa, essa aqui estava maravilhosa a promoção. Devia até ter comprado mais. Esse molho de tomate da Pomodoro. Paguei R$0,99 em cada um. Estava sentindo falta. Eu já estava na minha última esponja. Então, né, melhor comprar antes que falte. E nesse aqui eu paguei R$3,49. Um kitzinho com quatro esponjas. Da Bombril. Comprei também um óleo da marca Cocamar, óleo de soja. E nele eu paguei R$6,99. Outra coisa maravilhosa que eu achei que valeu super a pena foram esses 30 ovos que eu paguei R$13,99. Achei assim que super compensou. Comprei também uma batata palha nela. Eu paguei bem baratinho, R$2,09. Comprei a versãozinha pequenininha mesmo, de 80 gramas. Porque a gente não come muito. É difícil a gente comer besteira, porque eu estou sempre de dieta, né, gente? Comprei também esses dois queijos ralados aqui, de 50 gramas. Em cada um eu paguei R$3,48. Eu não sei vocês, mas eu amo pipoca. O meu namorado não gosta. É só pra mim mesmo. E eu paguei R$3,39 nessa aqui. Yoke é 500 gramas. Achei até que o preço ok. Já esse aqui é uma compra totalmente do meu namorado. Porque ele até hoje bebe leite com achocolatado. Eu já migrei. Eu tomo ou café preto, ou então tomo café com leite, né? Mas ele gosta de achocolatado. E esse aqui eu achei que compensou, porque é 1 kg da marca Italac. E a gente pagou R$9,09. Outra coisa também que a gente compra... Outra coisa que a gente compra uma vez e outra, que a gente não costuma consumir, é maionese. E nessa aqui eu paguei R$1,05 e é da marca Predileta. Eu comprei também esse limpa-piso, especial pra madeiras, cheirinho de lavanda. E nele eu paguei R$10,05. Outra coisa que eu amo também é lentilha, gente. Além de não precisar usar panela de pressão, que eu ainda tenho um certo probleminha, é muito gostoso. É muito mais fácil de fazer e fica pronto mais rápido que o feijão, né? E nessa aqui eu paguei R$6,89 e é da marca Caldo Bom. Meu namorado, toda vez que vai no mercado, ele tem que comprar um biscoito, uma bolacha pra ele. Essa aqui valeu super a pena. Ele escolheu o pacote sortido, que vem com esses três tipos de rosquinha. São 700 gramas. E nesse pacote ele pagou R$5,48. Achei que valeu bastante a pena. Comprei também essa mostarda, eu uso bastante, até pra colocar nos molhos, nas carnes, às vezes. E nessa mostarda eu paguei R$2,59. Outra boa compra que eu fiz foi esse amido de milho, vem 200 gramas, e eu paguei R$1,55 da marca Apte. Outra coisa que eu não consumo mais é margarina. Então, por isso, eu comprei essa manteiga com sal da marca Litoral. Nunca provei. E nela eu paguei R$6,69. E já que eu comprei um vinhozinho, né? Eu decidi comprar também um queijo, tipo gorgonzola. E nele eu paguei R$11,94, porque eu sou apaixonada, gente, por leite e por queijo gorgonzola. Eu como até puro. Não tem cerimônia, não é? Não preciso fazer massa, molho, nada. Eu como purinho. Amo. Comprei também dois pães de forma, ó. Mas é o meu namorado que consome. Esse aqui eu prefiro a opção integral. Essa é a opção normal. E em cada um, a gente pagou R$3,49. Eu comprei também três tipos de chá, porque eu adoro chá. Num de cidreira, eu paguei R$2,29. Num de morango, eu paguei R$3,09. E no chá verde, eu paguei R$2,39. Comprei também esse saponáceo. Eu já usei um tempo atrás, mas tinha parado de usar. E agora decidi comprar de novo. E nele, eu paguei R$6,59. Achei o preço razoável, ok. Comprei também um vinagre de álcool. Nunca usei essa marca, mas vamos testar, né? E eu paguei R$1,29. Às vezes, eu preciso de um leite para fazer uma receita, alguma coisa assim. Então, eu sempre compro um leite em pó, porque é mais fácil de guardar. Não tem perigo de estragar. E nesse aqui, eu paguei R$5,19 da marca CCGL. Outra coisa que eu comprei, e que vai ser a primeira vez que eu vou fazer, é essa agul. Nesse aqui da IOC, eu paguei R$6,29. E tanto no milho enlatado, quanto na ervilha enlatada, eu comprei três latas. E em cada uma, eu paguei R$1,99. Achei que foi uma boa compra, porque o milho e a ervilha andaram bem caros ultimamente. Sempre passando da faixa dos R$2,00, né? Então, consegui essa promoção, gostei bastante. Comprei também filtro de café, paguei R$3,39. Eu não sei vocês, mas eu não abro mão de vinho, gente. Eu sou apaixonada. Não importa a marca, eu gosto de vinho docinho. Então, eu comprei esse chalice tinto suave. E nele, eu paguei R$8,49. E comprei também esse lágrima de uva seco, pra fazer o sagu. Esse aqui, ele vem bastante, acho que é um litro e setecentos. E nele, eu paguei R$10,99. Eu não costumo tomar, tá? Mas o meu namorado toma, então eu comprei um refrigerante de limão. E nele, eu paguei R$3,69. Pra limpar o banheiro, eu comprei esse pato. E nele, eu paguei R$6,29. Comprei o menorzinho, tá? De 500ml. Outra coisa que eu precisava muito, que eu tive que comprar, é esse limpa-forno de abo verde. Nossa, eu adoro. Ele é muito bom pra quando tem, assim, aquela gordura antiga, sabe? Do cantinho, que é difícil de sair. Ele tira super fácil. E eu paguei R$7,29 nele. Comprei também essa versão em creme, né? CIF. E nele, eu paguei R$6,59. E nessa compra, o total foi de R$339,12. Bom, tiveram algumas coisas que eu achei que valeu bem a pena, saiu bem barato. Outras até que não. Mas, no geral, eu achava que iria gastar até mais. Eu tava esperando gastar, assim, quase uns R$500. Claro, faltaram algumas coisas e eu não comprei os legumes e algumas carnes também não, né? Mas, pra duas pessoas, eu achei que foi uma quantidade boa de coisas e um preço até que ok. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de ativar as notificações. Não esquece também de deixar o seu like, de comentar e compartilhar. Beijos e até a próxima! E até a próxima!